Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Fiquei muito contente quando eu recebi o comunicado que você já tinha se apresentado, assinado o seu contrato para 2010 com a gente. Vamos começar sempre assim apresentando você para o torcedor. Como é que é o seu nome mesmo e de onde você veio? Marcelo Ptolomeotti, cidade que abriu o Paraná. Você tem o passe ou já está liberado com o ADAP? Não, eu fiquei livre no meio desse ano, não consegui minha liberação. Hoje eu tenho o passe livre, graças a Deus. A tua posição? É, atacante. Desde 2002 com o Maringá, então você já conhece bem a nossa região, né? É, eu joguei na ADAP desde 2002, até 2009 tinha contrato. Então o Paraná para mim não é uma cidade muito estranha. Que bom. Você conhece bem os atletas que estão chegando aí com você para essa repleitada de 2010? Alguns jogadores sim, né? Tive a oportunidade de jogar junto com o Alex, o Daniel, o Danielzinho, o Wilson Goleiro e outros a gente conhece de jogar contra, né? Então, com todo mundo meio conhecido. Você, eu fiz uma pesquisa um pouquinho antes da gente conversar esse bate-papo e você começou a relatar para mim aqui de 2002, né? 2002 sempre com o Maringá, vai fazer um resumo para a gente aí na sua carreira? Não, pode ser. Em 2002, ADAP, né? Daí, em 2003, ADAP e Santos. Em 2004, ADAP e a Norte. Em 2005, ADAP e Curitiba. Em 2006, ADAP e Guarani. Em 2007, foi ADAP e Gala e depois eu acabei coletando a cirurgia no joelho, né? Sim. Em 2008, foi ADAP e Gala e Oeste de Itapos. Em 2009, Rio Branco de Andradas e Crack de Catalanco Oeste. E agora, para 2010, nós temos aí um regime com regulamento aí que está sendo bem, assim, muito debatido, né? Está vindo, o grupo que está vindo aí, não só quem vem jogar pelo ACP, mas todos os grupos que estão participando, sabe que vai ser uma disputa, assim, muito acirrada, né? Assusta? Não, não, a gente, né? A gente está no mundo da bola e a gente sabe as dificuldades, né? Principalmente o campeonato do Itamarense. A gente sabe que sempre é um campeonato disputadíssimo. É um dos melhores campeonatos aí dos Estados. Então, a gente já está preparado para as dificuldades. Que bom. Você já jogou com o Itamar? Já tive a oportunidade de trabalhar com o professor Itamar. Em 2002, eu me lembro, agora no começo da minha carreira. E depois, em 2007, trabalhei pouco tempo no Galo e depois, infelizmente, tive a minha lesão. E a recuperação foi boa? Graças a Deus, fui tudo tranquilo. Hoje está 100%, então eu espero estar chegando aí para ajudar ele mais nessa empreitada. Nessa sua carreira de futebol, algumas conquistas? Ah, teve alguns vices do campeonato, né? Alguns vices? Isso é muito bom. É, alguns vices, né? Teve o vice da DAP, né? Em 2005, se não me engano. Em 2005. Depois, teve o vice de 2008 com o Oeste Itapos, com acesso para a Série A, do Paulista. E agora, procurar ganhar um título aqui no Bananá Bahia. Opa, nós estamos precisando mesmo. Nós temos um histórico recente, né? De 2003, com o vice. Por isso que eu te falei que o nosso vice também é muito valorizado. Porque vice também é uma conquista, né? Claro que o objetivo maior é sempre o título. Mas o que importa é o resultado, né? Agora, para 2007 também, com campeão. E, em função disso, hoje a nossa torcida é muito exigente, né? Então, você vai acostumar a conhecer a nossa região. Você já trabalhou muito próximo aqui. Porque Maringá, a diferença é muito pouca. A diferença é que Maringá ficou um bom tempo aí sem estar disputando, né? Mas sempre foi um clube de muita disputa, vamos assim colocar. É um clássico do interior, né? Quando vem jogar. E agora, você aqui com o Vermelhinho, a gente fica muito contente. Te desejo toda sorte. E vamos aí para 2010. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar trabalhando com vocês. Eu espero poder dar um retorno nessa torcida que eu conheço. Já joguei muito tempo contra, né? Isso. E a cobrança que ela exige mesmo dentro de campo. Eu espero estar chegando aí para corresponder aos torcedores. Muito obrigado. Boa sorte. Obrigado.